Após uma semana de negociações, os vereadores chegaram a um acordo sobre a distribuição dos cargos de assessores na Câmara Municipal. Pela tradição, cada parlamentar indicava um chefe de gabinete e os demais cargos eram de livre nomeação do presidente da casa. Mas esta postura foi questionada duramente pela oposição nos últimos dias. A lei dá direito a 30 cargos aos vereadores, já que são 15 vereadores, no mínimo é de direito 2 para cada. Então estamos ainda debatendo aqui na sala do vice-presidente, eu acredito que vai ser pedido visto aí na sessão extraordinária, para realmente debater, temos mais uma semana para trocar ideias, porque o regimento interno da casa tem que ser bem claro para os vereadores e para toda a população. A reivindicação é que seja tudo claro, tudo perante a lei, ninguém está pedindo, nem abarganhando cargos, nem pedindo nada ao presidente. Nós só queremos o que é nosso de direito e o que está no regimento interno da casa. Nesta quinta-feira, em duas sessões extraordinárias, o plenário da casa reafirmou que já era praticado pelos presidentes da casa em legislaturas passadas. Só é de direito de nomeação do vereador o chefe de gabinete. Os outros dois cargos, possíveis dois cargos, ele fica a cargo da nomeação do presidente. O que é que o presidente achou por bem? Uma negociação, conversamos que eles ficariam, tanto da oposição como da situação, com mais um assessor. Na verdade, foi uma mudança de regimento, foi uma mudança regimental. Durante a votação, o líder da oposição, o vereador Carlos Luiz, protestou contra a pressa na aprovação do texto. Mas foi voto vencido, já que o projeto contou com apoio até mesmo dos colegas de bancada. Então, nenhum vereador pode se postar contra a lei. Ora, preciso que haja a lei. Se forem mudadas as leis, precisa ter a lei. Não é de boca para fora, não é de iniciativa, eu mando, eu dir mando. Não, tem que ter a lei. E a lei tem que ser um projeto aprovado pela maioria dos vereadores, conduzida, tem que passar nas comissões específicas. Eu, por exemplo, sou o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Todas as leis têm que passar lá na comissão e eu sou o relator. Hoje foram convocadas duas reuniões extraordinárias. Mas não houve tempo ainda hábil para que a Comissão de Constituição e Justiça desse seu parecer. Não pode ser votada nada hoje. É um absurdo ser votado alguma coisa hoje. Juridicamente, legalmente, eu fui eleito pelo povo de Picos. E agradeço muito ao povo de Picos, agradeço muito ao povo de Picos isso. Eu participei do palanque da situação, mas o meu comportamento é o mesmo. Eu não sou oposição, nem sou situação. Quando me perguntam isso, eu digo sempre, nunca serei oposição a Picos. Eu adoro Picos, amo Picos, amo os picoenses, amo as picoenses e vou trabalhar muito para o benefício do povo de Picos. Além da lei que disciplina a indicação de assessores no legislativo, o plenário também aprovou o aumento da verba indenizatória dos vereadores, que sobe de R$ 2.750 para R$ 3.500. De maneira tranquila, dialogar, conversar, como eu sempre tratei, com acordo, na conversa. E assim que vai continuar a minha postura com calma, com paciência. E que essa Câmara tem que mostrar ser um poder independente, independente de situação ou posição. Nós estamos aqui para trabalhar pelo povo picoense.